Então daquilo que foi explicado lá, de como faz a gravação dos limites, vocês vão entrar aqui em talhões e limites. No caso aqui, não vai ter o limite, então vocês vão entrar aqui em criar limite. Vocês podem criar a partir do mapa de cobertura, isso aqui é uma opção que só tem nesse aqui, no GS3 não tinha. Então vocês podem fazer a atividade, fazer aquela pintura do mapa e aí ele gera uma borda de talhão a partir daquela pintura do mapa. Dá para fazer. Mas vamos fazer aqui o criar limite delineado, que é o que eu expliquei para vocês. Olha aqui, aqui está a antena no centro e aqui do lado está um ponto de referência da máquina. No caso aqui, está considerando esse canto aqui da máquina, e já está puxando a medida. Então ele já está dando essa opção, lembra que eu falei que é bom usar um ponto de referência fixo da máquina? Que daí você sempre mantém esse bico dessa unidade, onde você quer que seja a linha. Aí você tem uma referência visual fixa de onde está sendo feito o desenho. Se você vai e coloca aqui uma distância, por exemplo, a 8 metros da antena, a 8 metros é aonde? Quando você está fazendo o mapa, perde essa referência. Aí tem horas que você vai estar a 6 metros, tem horas que vai estar a 11, e aí o mapa não vai ficar direito. Então é bom usar uma referência fixa da máquina, né? No caso, está usando aqui o bico da unidade. Mas isso aqui pode mudar, tá? Vocês podem entrar aqui e colocar uma distância maior ou menor. Ou se puder centralizar a máquina onde vocês querem a linha, coloca 0 aqui. Aí onde a antena passa, vai criando a linha. Se tiver essa opção, vocês podem fazer também. Mas eu vou deixar essa distância aqui. Aqui no caso, nesse monitor, nem precisa colocar a distância 0. É só colocar aqui GPS e aí ele já considera a antena. Se colocar implemento ponto de trabalho, ele vai considerar o canto aqui. E aqui a gente muda de lado, ó. Está vendo o desenho ali? Agora ele está considerando o lado esquerdo da máquina, que é esse aqui. Se clicar aqui, ele vai considerar o lado direito. O canto de lá, tá? E aí é só iniciar a gravação. Iniciou a gravação, vai fazendo o contorno. Aí é aquilo que eu já expliquei lá no papel, né? Vai contornando e tal. Chegou no canto, quer fazer o canto certinho? Dá uma pausa na gravação. Deixa eu iniciar a gravação aqui, ó. Vocês vêm aqui, dão uma pausa na gravação. Aqui não tem nada agora, porque não movimentou, né? Depois nós vamos movimentar, vocês vão ver o mapa sendo criado. Então vai estar gravando. Chegou no canto, quer fazer a manobra sem gravar? Pausa na gravação. Fez a manobra, posicionou a máquina? Volta a gravar. Mesma coisa para fazer aqueles limites internos. Depois lá você vai ter esse recurso da pausa também. Mas aqui por enquanto a gente está falando de limite externo. Fez a gravação, clica em salvar, né? Aqui não movimentou, eu vou cancelar. Tá? Ok. Aí depois que tiver o limite externo gravado, vai abrir aqui a opção de gravar o limite interno. Não tem como gravar o limite interno se não tiver o externo primeiro. Vocês têm que gravar o externo primeiro. Para daí poder gravar os internos. Aí o interno, tanto faz. Se é um contorno de um monte de pedra, uma lagoa, ou se é uma estrada em linha reta. Aí os jeitos de gravar é aquilo que a gente já fez ali no papel, né? Então vocês só vão daí usar os recursos aqui, ó. De delineado, no caso. Coloca a distância. O lado. E inicia a gravação. E aí vai dando pausa quando for necessário para gravar a linha reta. Ou quando for fechar o último lado do talhão for uma linha reta. É só clicar em salvar e ele já vai fechar o último lado com uma linha reta também. Aqui tem muita caixa de proteção, tem que fazer isso, né? Enxergar da pausa nela e você vai tirar a máquina assim de lado. Bem muito. Tá. Aí depende. Depende. Se de repente quiser que a caixa de contenção fique fora do mapa, você vai ter que contornar ela gravando. Se você quer que ela fique dentro do mapa, não tem problema. É melhor que a linha passe reto por fora. Depois da outra que vem, passa certo. Hã? Quando vir da outra vez, ela passa certo. Se você não dá o pausa. Como assim? Se não der pausa. Não sei. Só fazer assim com a máquina. Porque assim, você vem em linha reta. Aí tem uma caixa de proteção, um buraco, né? Aí, porque nem você disse. Vai, vai. Pois é. Aí você tem que dar o pausa que é para ficar alinhado da outra volta. Da outra volta já não vai pegar mais ela. Tá, tá. Mas não confunda, tá. Aqui nós estamos falando de fazer o mapa. O desenho do mapa. Isso que você está falando é fazer a pista curva. Isso é para usar o piloto automático. Esse aqui não é para usar o piloto. É só para fazer o contorno, o desenho do mapa. Aí, no caso do desenho do mapa, a caixa de contenção, aí é um critério da fazenda. Eu quero que passe uma linha reta por fora e não me importa que ela fica ali dentro, mesmo que eu não vá plantar. Ou eu quero considerar a área real do talhão e por isso eu vou contornar ela mapeando por fora. Não sei. A fazenda é que vai decidir isso aí. Agora, no caso da tua pergunta, que é a pista, aí provavelmente você chega ali, pausa a gravação, contorna ela e segue a gravação na frente. Para que quando voltar você continue e passe uma linha sem copiar esse desvio, né? Isso se estiver usando pista curva. Se você já está usando uma pista reta, quando você gravou o ponto A e o ponto B, não importa o que tem no meio, já que ficou a linha reta. Então, quando você está indo na linha reta, chegou ali na caixa de contenção, você assume o controle, desliga o piloto, desvia e lá na frente você liga o piloto e segue. Quando você voltar, você simplesmente segue a pista reta que já existe. Então, assim, só não confundir o que é pista reta, o que é pista curva e o que é mapeamento. São coisas bem distintas, tá? Não vai.